Que é tudo isso, hein? Bora lá saber? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Quem assiste o canal há algum tempo sabe que eu tenho uma saga pelos meus pés, né? Vou puxar um negócio assim, ó. No momento eu tenho aqui esse produtinho que eu já mostrei num vídeo, que é um extrato de goiaba do Depilarte. É um mousse de parafina. Eu tô aqui com uma mão só pra variar, né? Peraí que eu vou abrir pra vocês verem. Como que é isso? Isso aqui é um mousse de parafina. É bem cheirosinho, sabe? Parece mesmo um mousse, vamos dizer assim. É um pouquinho consistente, ó. Como se fosse uma serinha, né? E parafina é o que fazem mesmo vela e alguns tipos de cera. Então, esse aqui, ele é de goiaba e promete uma hidratação profunda da pele. Só que o caso do meu pé era grave, gente. Então, eu não consegui resolver com este aqui. Quando eu estive lá em São Paulo, eu contei num vídeo que eu usei a maquininha, né? De uma sobrinha do meu marido e gostei muito. Chegando aqui na minha cidade, eu comprei essa aqui, até usadinha, mas sou muito grata a ela. Ela me ajudou numa grande parte do tratamento do meu pé. Aqui nesse potinho, eu comprei na época lanolina. Até a moça não queria me vender. Não mentira, esse aqui é vaselina. Mas quando acabou a vaselina, eu usei vaselina e depois que acabou, eu coloquei aqui dentro lanolina. Eu lembro que a moça não queria me vender, porque fui numa farmácia homeopática, né? E eles falaram que não é comum se vender lanolina. O que eu fiz nesse potinho? Nesse potinho, eu fiz uma misturinha de pasta de dente. Pode ser qualquer uma, desde que seja branca branca, tá? Não tem marca certa. Pode ser aquela de um real, não interessa. Ela tem que ser branca. E aí, coloquei com vaselina. Nossa, gente, a louca com glicerina. Então, pasta de dente com glicerina. Depois eu vou explicar algumas coisas. Aqui tinha vaselina, que virou potinho de misturinha. Eu tenho essa aqui, gota milagrosa, que eu já usei um vidro desse, que também não deu resultado. Mas depois eu vou contando algumas coisas pra vocês. Aqui eu tenho um pouco de óleo de coco, que o meu acabou. A minha irmã me deu um pouco, coloquei nesse pote. Eu tenho a minha aliada, que é a pedra pome, pra hora do banho. Eu tenho, né? Tenho... Não, não vou mostrar esse ainda. Ah, o bicarbonato de sódio é um grande aliado. O meu plástico filme, que não é nada pequeno, né, gente? Olha o tamanho. Eu tenho dois desses. A minha lixa, né? E hoje eu adquiri esse aqui, ó. Que é o spa dos pés, emoliente nutritivo, bálsamo de cedro, do doutor Ideal. Promete pés a veludades e macias. Gente, o cheiro disso aqui, não tem nem palavras. Cheiro maravilhoso. Já, já eu vou falar o que eu senti no meu pé com esse aqui. Agora, este aqui, ó. Eu achei ele, por acaso. Ele tem 10% de ureia. A gente sabe que a ureia é um hidratante, assim, potente. Eu já tive alguns cremes com ureia. É, gente, eu já tive muita coisa pros meus pés. E meus pés sempre foram muito ressecados. Eu já comentei em um vídeo que, quando eu morava no sítio, eu tinha um pé extremamente macio. Porque eu passava sebo de carneiro puro. O sebo tem um cheiro muito ruim, mas o resultado era excelente. Então, vamos falar de um por um aqui. O Gota Milagrosa. As pessoas me dizem que é maravilhoso. Até mesmo na perfumaria. Deixa eu ver se foca direito aí. Na farmácia. Enfim, todo mundo me fala, Lúcia, é gota, é milagrosa, de verdade. E aí, hoje, a moça da perfumaria falou, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque nunca ninguém reclamou desse produto. Eu não reclamei. Na verdade, eu falei pra ela que, pra mim, não tinha dado certo. Bom, então tá. Pra mim, não deu certo. O que deu certo até agora? Bom, esses dois eu comprei hoje. Esse eu usei hoje. Amei, assim. Não o resultado que é o primeiro dia, né, gente. Mas o cheiro, a pele, o toque, eu gostei muito. Esse aqui eu ainda não usei. A lixa é comum, né. Eu não uso toda hora, todo dia. Porque quanto mais você passa a lixa, seu pé, se você tem rachaduras, fissuras, vai piorar. O extrato de goiaba eu usei por um bom tempo. Mas para o meu pé não deu resultado. Aí, essa misturinha, nós vamos chegar nela, peraí. O óleo de coco, eu já usei junto com algumas outras coisas. Vocês podem ver que ele tá bem denso, porque tá frio aqui. A minha cidade é muito quente, mas estamos no inverno. O plástico filme, aqui, é muito quente. Não dá pra usar, tipo, passar a noite toda. Dá pra você ficar um tempo, mas ficar o tempo todo com ele não dá. Muito calor. Então, o que eu considero de tudo aqui, que realmente... Ah, tá, eu esqueci um item que eu vou falar pra vocês. Quando você usa vaselina com creme dental, e deixa um pouquinho, pelo menos, a hora que você passa só a mão no seu pé, sai muita pele morta. É como se ele fosse um esfoliante. A pasta de dente, eu fui dar uma pesquisada, por que que ela ajuda nessa esfoliação? É porque a pasta de dente tem mentol. E o mentol tem esse poder de esfoliar, tá? Por isso que algumas pastas são tão abrasivas, que até prejudica um pouquinho o dente. Bom, então, essa duplinha aqui, amei. Glicerina com a pasta de dente. E quando você não quer misturar a pasta, você passa só a glicerina à noite, bota uma meinha, amei. A pedra pome, agora que meu pé tá um pouco mais liso, e tudo, eu não uso todo dia, deixo ela lá no banheiro, e aleatoriamente, de vez em quando eu uso, e eu tenho gostado também. Aí, o que que eu mais gostei disso tudo? Essa maquininha é adorável, não é pra ser passada todo dia, toda hora, tipo, a cada 15 dias, uma vez por mês. Ela é uma coadjuvante, assim, companheira, minha parceira. É, de tudo isso, na hora que você põe seu pé de molho, gente, ah, tá, aqui é a tal misturinha, que eu gosto de fazer de vaselina, com glicerina e pasta de dente, ou só glicerina e pasta de dente, tá bom? O que eu acho muito legal, eu falei que eu não peguei o vinagre, eu esqueci, mas quando você põe seu pé de molho na água morna, coloca só bicarbonato e vinagre, e fica uns 15 minutinhos. A hora que você for passar a lixa, passar a mão, passar a pedra, não importa. É, é como assim, além de ser um branqueador, porque o bicarbonato tem, bom, o bicarbonato tem poderes pra tanta coisa, né, gente? Se eu for relatar tudo agora, o bicarbonato só serve pra tu, aceita as minhas coisas, e uma delas é você colocar ele junto com o vinagre, pode ser vinagre de maçã ou vinagre de álcool, fica a seu critério. E aí, eu tenho usado bastante a meia. Então, assim, um conjunto de coisas que eu fico nessa batalha, nessa loucura, eu vou deixar um trechinho aqui depois pra vocês, que eu aprendi também num vídeo do YouTube a passar o prestobarba no pé, pra tirar a pele morta e a calosidade, e comigo dá certo. Porque o prestobarba, ele não vai te cortar, porque ele é... Ah, ele tem as luminazinhas protegidas, né? Então, assim, pra mim, deu certo, gente. Eu cheguei hoje na farmácia pra procurar aquele hidracalo e repôs, que tem um monte de gente fazendo vídeo, virou até modinha falar daquele produto. Na hora, a moça falou, nossa, você tá aparecendo aquelas blogueirinhas, ou aquele povo que segue essas blogueirinhas e fica comprando só o que elas falam? Isso aí não tem nada a ver. Aí, eu falei pra moça, ah, então, eu quero algo emoliente. Porque eu fiz uma pesquisa e tudo que é emoliente deixa essa pele morta, molinha, pra que ela seja retirada com mais facilidade. Então, agora, né, vou mostrar a estrela do momento, que é o meu pé. Eu tenho ficado bastante com meia, tá, gente? Porque a meia ajuda e potencializa. Esse era um pé totalmente rachado. Esse era um pé áspero. Agora, eu passo a mão, gente. E o bigodão, então, hein? Ó, antes se eu fizesse assim, ó, fazia até barulho, gente. O negócio era feroz. Agarrava na coberta. Era uma coisa lamentável. Mas agora, não. Deixa eu ver o negócio. Pera aí. Ó, essa blusinha aqui é uma blusinha que eu gosto muito. Ela é de lãzinha. Então, às vezes, eu deitava com ela e no meio da noite eu tirava. Então, às vezes, ela ia lá pros pé da cama e eu ia empurrar ela. Eu fazia isso, ó. Ó, como é lã, fazia creque, creque, creque. Mas agora, não. Agora, eu tenho um pé decente. Lembra que eu contei pra vocês que essa parte do meu pé, ó, já sempre foi macia, fininha. Mas o meu cocanhar era limpo, porém, áspero. A unha tá sempre feita. Isso já é de mim, né? E aí, eu vou mostrar o meu outro pé. Tô aqui de calça, tá? Ó. Gente. Olha. Que delícia de pé. Ó. Ó, pode olhar. Tá vendo? Que diferença. Quando que eu mostraria meu pé de perto assim? Jamais. Nunca. Sobre hipótese alguma. Aqui, ó. Eu percebo que ainda fica assim meio amarelinho e tal. Mas, ó, gente. É um pé macio. Um pé gostoso. Um pé apresentável. Que eu não tenho vergonha. Eu posso ir com ele em qualquer parte. Agora, à noite, depois do banho, né? Eu passei um pouco da glicerina. E antes de dormir, eu vou passar ou esse ou esse. Eu não sei guardar o negócio pra testar um até acabar e depois o outro. Talvez esse seja o meu maior erro. Talvez por isso... Cadê o negócio? Talvez por isso a tal gota milagrosa não deu resultado. É... Eu sou meio cegueta. Deixa eu ver aqui o negócio, gente. Vamos ver se foca. Não. Não consigo ler. Ó. Aplicar o produto nos pés. Principalmente nas áreas mais ressecadas. friccionando. Peraí, gente. Eu tô lendo pelo celular mesmo. Eu não tô enxergando fora dele. Principalmente nas áreas ressecadas. Peraí, vamos fazer junto o negócio porque eu não tô enxergando. Calma. Gente, eu não vou conseguir ler. Ó, o negócio não foca e eu não consigo ler. Deixa eu tentar ler aqui. Peraí. Ih, piorou. Não enxergo nada. Não tem ninguém aqui no quarto comigo pra ler pra mim. Gente, que tragédia. Olha, eu tinha perdido a visão de longe, mas eu tô percebendo que agora de perto o negócio não foca. fora da câmera eu não consigo ler. Ah, nas áreas mais ressecadas, principalmente em todas as noites antes de deitar. Ufa! Ufa! E aí vem a história da meinha, né? Ou do plástico que vão ajudar o seu pé a absorver tudo isso. mas a grande estrelinha do meu pé do momento primeiro de tudo foi aquela lixa tem vídeo no canal sobre isso e depois essa pasta de dente com glicerina que ela arranca bem vai tirando tudo e aí quando você passa o presto barba sai tudo com maior facilidade. É, no primeiro dia que eu passei o presto barba a gente fazia aquele barulhão ainda faz um barulhinho mas era um barulho assim que meu Deus então hoje gente eu tô satisfeita tô feliz com os meus pés pés macios pés bem gostosos pés tratados né? É são várias coisas sim são várias coisas mas a campeã é a minha pastinha a minha glicerina e tira tudo daqui gente o vinagre sabe? e o meu quadrujuvante o presto barba não que essas outras coisas gente seja menos importante são muito importantes fazem parte hoje da minha vida dos pés uma hora eu sou a louca dos pés outra hora eu sou a louca do cabelo e assim vai né? quero ver se é a louca do emagrecimento porque eu tô enorme mas enfim era isso que eu queria falar com vocês quero deixar um beijo que vocês fiquem com Deus e que eu vou aqui procurar o meu vídeo onde eu falo dos pés eu tenho mais de um vídeo falando dos meus pés e eu vou deixar o linkado no box de informações porque eu não tô conseguindo colocar nos cards eu não sei porquê um beijo fiquem com Deus ah vou deixar também um trechinho de passando aí a o presto barba no calcanhar tá bom? um beijo fiquem com Deus fui um beijo 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 um beijo